Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais esse mei com Maikinho Hoje eu tenho uns gatilhos gostosinhos Pra explorar aqui no Fifinezinho Já que eu comecei a fazer isso Eu vou começar a arranhar o microfone Mas tem algumas coisas bem legais Se você gostar desse ASMR Deixe aqui uma curtida E comenta aí o que você achou Qual gatilho você gostou mais Se te deu um soninho, se te arrepiou Por o cabelado Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um abraço Então, vamos lá. Você gosta? Comenta aí, porque tem uns que gostam, tem uns que odeiam Por isso que tem a minutagem, né? Se você não gosta desse, você pode pular para o próximo Se você gosta muito, você pode voltar uma vezinha Ou duas vezinhas Vamos para o próximo, que é... Eu vou de elefante Ele tá gordinho É bom também E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ele ficou magrelo. Temos a vida grela. Vamos lá. 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 Vamos lá.